Neste domingo será inaugurada a Câmara de Monitoramento do bairro Nova Vicenza. A câmera foi instalada com o propósito de melhorar as condições de monitoramento de segurança no cruzamento das ruas Domênico Fim com a Vênito. O evento de inauguração acontece às 9 horas no local da câmera. A instalação dessa câmera era uma reivindicação antiga dos moradores daquele bairro, tendo em vista ser o local uma rota de fácil acesso ou fuga em caso de eventuais crimes. No início do ano passado, a Associação de Moradores encaminhou o ofício para o CIN de Lojas, para a Brigada Militar e para a Prefeitura Municipal. Dois assuntos nós tínhamos nesse ponto. Um, a melhoria do tráfego, que aqui é o cruzamento da rua Domênico Fim com a rua Vênito, é um ponto complicado, e nós pleiteávamos uma melhoria nesse local. A Prefeitura Municipal, através do seu corpo técnico, acabou indicando que a solução mais viável seria a rótula, que é o que acabou sendo feito. E, a partir disso, surgiu a ideia de, no centro dessa rótula, se instalasse a câmera de monitoramento, que nós já estávamos pleiteando junto ao CIN de Lojas e à Brigada Militar. Cabe expor que o corpo técnico da Brigada Militar determinou que realmente esse ponto, no bairro Nova Vicenza, por ser acesso ao interior de Faroupilha e, por conta disso, a outras cidades da região. Também a entrada de diversos bairros, como o Cinquentenário, não só a Nova Vicenza, Medianeira, Cruzeiro, Santa Catarina e toda essa redondeza, é um ponto, uma rota de fuga e é um posicionamento estratégico de instalação de câmera de monitoramento por toda essa infraestrutura que tem acesso a partir desse ponto. Tem algum planejamento para se instalar uma próxima câmera aqui no bairro? Quem determina as instalações de câmera junto com o CIN de Lojas é o corpo técnico da Brigada Militar. Então, não é o André Pesce que quis que essa câmera fosse instalada aqui, mas a Associação de Moradores se manifestou que faria um esforço em conjunto com o CIN de Lojas e, a partir disso, nós arrecadamos valores junto ao bairro, junto aos empreendimentos e aos moradores da comunidade para que viabilizasse a instalação, nós demos a nossa contrapartida. Agora, quem determina a instalação de câmeras sempre é uma necessidade baseada no estudo do corpo técnico da Brigada Militar. O atual presidente do bairro Nova Vicenza faz o convite para a comunidade que quiser estar presente na inauguração. Bem, então, está marcado para domingo, dia 23, após a missa, ou seja, às 9 horas da manhã, a inauguração da câmara e da rótula, no caso, né? E nós estamos convidando a comunidade que compareça e nos prestigie com esse evento, né? O pai da criança, eu venho dizendo, não foi o presidente, o pai foi o André. E eu digo o seguinte, André também, quero presença do André também, né? Junto com a comunidade e nos prestigie. O que vai acontecer no dia da inauguração? Bom, vai ter uma solenidade, vai ter o prefeito, acredito eu, o presidente de Cine e Lojas, essas autoridades, né? Nós, o presidente, o André e a comunidade ali.